Há pouco mais de um mês do início do Exame Nacional do Ensino Médio, as provas começaram a ser enviadas para pontos de armazenamento nos estados. De lá, os malotes seguem nos dias de realização do Enem, 4 e 11 de novembro, para os mais de 1.700 municípios de aplicação, com escolta policial e rastreamento por satélite. E esse ano será reforçado o esquema para detectar o uso de pontos eletrônicos nos locais de aplicação das provas. O principal objetivo do Exame é tratar bem o examinando. E dentro disso, dar a segurança que ele precisa e dar a segurança também para o Instituto, para o Ministério, ter parâmetros bastante claros nesse processo de avaliação. Agora, a segurança foi reforçada, quintuplicando ainda mais esse sistema de detecção de fraudes, garantindo esse espaço tanto para a segurança do próprio Inep, do examinando, quanto também para a previsão de resultados. Também vão ser mantidos mecanismos de segurança do exame de anos anteriores, como provas personalizadas, com código de barras, nome e número de inscrição do participante, identificação biométrica e lacres eletrônicos nos malotes. A edição de 2018 marca os 20 anos da criação do Enem. E em duas décadas de existência, o exame já teve mais de 86 milhões de inscritos. São 5,5 milhões de inscritos confirmados. Isso também é um número superlativo, maior que outros anos também. Mas a nossa preocupação primal, primeira, é garantir que o concluinte do ensino médio e todos aqueles brasileiros que queiram fazer o exame tenham esse acesso. E a segurança, a qualidade e o compromisso e a previsibilidade da divulgação dos resultados. Obrigado. Obrigado.